É essa aqui, Marcelo É pra lascar mesmo o coração, viu? Essa é pra beber e amar Vamos beber e se apaixonar Diretamente ao seu coração Banda Encantos Bora ver o astro Marcelo Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi valor Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não, não vá Me diz porquê não Não, não, não vá Não, não, não vá Não, não vá Me diz porquê não Não, não vê Não, 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 não vá Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá